Fala pessoal aqui desse canal, hoje eu tô trazendo pra vocês um dos sofáres mais bacanas que tem no nosso mix de produtos que é o sofá 2155 da LE de 4 lugares, muito bacana né, a gente pode observar esse encosto super confortável, olha aqui ó muito bacana, com esse detalhe no braço aqui ó, geométrico né cara, com esse detalhe muito bonito ele possui essas duas linheiras né, o seu tecido é veludinho certo, e olha o tamanho desse pilon gente, fala sério, é muito grande, muito bacana e o mais importante, é super confortável certo e você só encontra esse tipo de sofá aqui em uma de nossas unidades da Estrela Móveis ou no nosso site e o nosso site é www.estrelamoveis.com.br convido vocês pra hoje mesmo tá acessando nosso site e tá garantindo esse sofazão 2155 LE e aí e aí e aí e aí e aí